Esse é o Ob Escape da Cobra Gigante, nesse desafio eu preciso correr da Super Titanoboa, lá vem ela, moça mano! E eu tô com o carinha mais feio do mundo, mano, olha ele aqui, caraca vai ser difícil, hein? Roco! Nossa, vai ser mais difícil do que eu pensava. Ó, ela sai dessa caverna gigantesca aqui, ó, e vem com tudo, manos. Vamos correndo, porque eu já perdi lá na primeira parte. Tá, aqui eu tenho que subir aqui nesse madeirão, beleza, lá vem a cobra, vai desviando. Subiu aqui, lá vem a cobra, ela é muito rápida. Ô, louco, mano, como que eu faço? Caraca, ela já tá vindo? Meu Deus! Mano, ela é muito rápida! Tá, ó, lá vem ela, uma cobrona titonoboa. E o que eu faço pra conseguir fugir dela? É, será que pode passar pros outros lados? Mano, vamos correndo igual um loucão. Vamos lá! Ó, será que eu venho... Ah, não dá! Que isso? Eu não posso olhar pra trás, corre, corre, corre! Meu Deus, é muito rápida! A cobra é muito rápida, vamos lá! E, mano, essa é só a primeira parte do desafio. Esse é o hobby de escapada super titanoboa. Beleza, será que dá pra vir por cima aqui? Não dá! Ferrou, perdi tempo, galera! Beleza, cheguei no primeiro sec. Beleza, a cobrona não conseguiu passar. Seguinte, galera, segunda parte, cheguei no deserto. Olha lá, ó, a boot game no deserto. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Olha o meu personagem, mano! Que personagenzinho esquisito. Bora lá, cheguei na segunda parte no deserto. Eu quero saber onde que tá a titanoboa, da onde que ela vai sair. Ó, a galerinha tá vindo junto comigo e começa aqui, galera, na pirâmide. E a gente vai precisar fugir da super titanoboa. Tá, eu salvei de novo. E agora? Será que eu tenho que acionar essa alavanca? Acionei a alavanca e desci, galera. Quero ver o tamanho da titanoboa que vai ter aqui. Calma, desceu, já dei um pulinho. E agora é loucura, mano. Olha o tanto de gente que tá vindo junto comigo. E aqui é o lugar que vem a titanoboa, ou será que não? Nossa, mano! Oi! Que isso, a boot? Tá, eu subo aqui nessa escada maneirona. Daí aqui eu já tenho que tomar cuidado, ó. Pulou aqui, pulou aqui. Ih, rapaz, louco! Que pedra doidona, mano! Manos, calma! Nossa, mas que difícil! Como que eu faço? Então agora, pelo jeito, não vai ter a cobra. A cobra vai voltar depois. Passei, consegui! Caraca, que louco, manos! Calma aí! Tá, veio aqui. Calma, desde quando passar a pedra, eu pulo e tento chegar no final, né? Passou, deu, vem aqui, ó, rapidão. Será que é isso? Não é. Fui eliminado. Meu Deus do céu, que difícil. Galera, acho que entendi. Eu tenho que vir por cima aqui, ó. Caraca, mas é a coisa mais difícil do mundo, manos. Caraca, é muito difícil. Olha, é muito difícil, manos. Ah, dá pra subir assim. Agora vai! Acelera, acelera, acelera. Ah, não vai dar. Pulou aqui, boa. Agora deixa passar a pedra e eu vou com tudo aqui. Era isso? Era isso, mano! Consegui, que legal! Boa demais, passei pela boca da cobra. Pensou bem, eu pareço uma menina, né? Mas bora lá, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Bora descer pra terceira parte. Lá vem! Nossa, manos! Ah, ela tá vindo atrás de mim, socorro! Ah, meu Deus, lá vem a cobra da doidora! Meu Deus, a cobra da doidora tá vindo atrás de mim. Corre, abute! Nossa, ela é muito rápida! E eu fico olhando pra trás ainda. Pulou, quase morri. Aê! Acelerou, boa demais. Pulou aqui, boa demais. Agora tem que pular aqui, veio bem certinho. E consegui salvar. E a bestona ficou ali presa. Agora chegamos na quarta parte, galera. E o joguinho tá ficando cada vez mais interessante. Fui pro chão. Que isso, agora tem que voltar tudo aqui de novo? Veio aqui. Galera, não esqueça de apoiar o Roblox no canal. E pra isso, você precisa deixar bastante like no vídeo. Deixando bastante like no vídeo, o Abute vai saber que você curte Roblox aqui no canal. E agora, o que eu faço? Ah, é aqui. Meu Deus, que loucura, manos. Veio aqui, veio aqui. O legal do Roblox, galera, é que tem uns joguinhos muito legais. E eu sempre vou ter conteúdo pra jogar e trazer aqui pro canal. Olha que legal isso aqui, manos. Então já comenta aqui embaixo Roblox nos comentários se você quer que o Abute continue trazendo Roblox. Se você tem ideia de outro jogo, comente aqui embaixo também. E agora? Que louco. O que eu faço, manos? Pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. Era isso? Era isso? Que confuso, galera. Ah, não. O negócio tá vindo. Que isso, mano. Demorei demais, galera. Nossa, demorei demais. Não, eu caí no último. Eu não vi que tinha que pular. Beleza, vou ter que ir de novo. Nossa, mas agora ferrou, galera. Que difícil. Nossa, eu tô muito rápido. Eu vacilei e perdi na última parte, galera. Agora, ó, loucura, galera. Eu tenho que ser muito rápido. Porque na outra vez eu demorei demais. E eu meio que perdi no último segundo. Agora eu venho aqui, venho aqui. E aqui eu tenho que pular, ó. Eu tinha esquecido de pular. Beleza, ó. Fechou. E quem tá lá se esmagou tudo. Bora lá. Estamos na parte... Qual parte que eu tô? Na última parte, galera. Agora é loucura. Olha eu aí, ó. Bem bonitão. Comente Roblox se você quer que eu continue com Roblox aqui no canal. E Roblox já vai ser a nossa palavra secreta, beleza? Manos, e agora? Não dá pra vir aqui. Eu tenho que descer aqui. Mas se eu descer aqui, eu vou ser eliminado? Nossa. Algo me diz que vai sair uma cobra daqui, manos. Que isso? É um troféu? Eu venci? Ah lá, sabia. Sabia que eu não tinha vencido. Tá vindo a cobra atrás de mim. E eu fui eliminado. Demorei demais. Eu tenho que correr muito rápido. Ó, vai eu com o amigão. O Mala Ortografia, galera. Ó, eu pego aqui e já vou igual um lobo, galera. Já vou igual um doidão. Tô na frente dele. Meu Deus. Meu Deus. Vem a cobra. Ah, ela tá vindo. Ó, ela ficou presa ali. Beleza. Agora eu corro aqui. Ó, eu e o amigão. Ó, morreram aqui, galera. Bora lá. Bora correr. Estamos na última parte. E talvez eu vou zerar o desafio. Vai ser agora. Chegamos na última parte, galera. Deixa o amigão ir na frente. E bora lá. O que que é isso? É por aqui? É por aqui. Chegamos, galera. Vamos fugir da cobra. Ela tá vindo atrás de mim, eu sabia. Olha que loucura, mano. Caraca, essa cobra é muito doida. Vai, 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 vai. Não, ela vai me pegar no último segundo. Não, acelera. Consegui. Será que era só isso? E agora? Como que sobe? Consegui, galera. Vitória. Manos, muito legal. Esse desafio da cobra. Se você gostou do hobby de escape da cobra, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com essa vista maravilhosa. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e tchau. Tchau.